Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina Xande Avião encontra a Nádizu pela primeira vez, fala algumas coisas para o cantor e notícia repercute nas redes sociais Também vou mostrar para vocês que o mesmo Xande Avião é diagnosticado com doença Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo Xande Avião e Nádizu Ferinha Como vocês sabem, Nádizu está fazendo sucesso gigantesco em todo o cenário nacional, diga-se de passagem Algumas pessoas falam que Nádizu Ferinha está vivendo o melhor momento de sua carreira E eu concordo plenamente Porém, o que acontece, rapaziada? Recentemente, Nádizu Ferinha acabou se encontrando com Xande Avião E Xande acabou falando algumas coisas para Nádiz que vem tomando grandes repercussões Como vocês sabem, Xande sem sombras de dúvidas é referência para inúmeros cantores E as palavras que Xande falou para Nádiz são de super importância Vejam o que foi que ele falou Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí, Xande Avião falando que Nádizu é o artista mais estourado do momento E até pediu para Nádizu gravar uma de suas músicas para estourar Será que o homem está fazendo sucesso? O sucesso de Nádizu é muito merecedor de tudo isso que ele vem vendo aí em sua carreira E caso você não viu a história de Nádizu Ferinha, ver como tudo começou Aqui no perfil Emerson Islay tem a história dele completa Vale muito a pena você conferir Gostaria de falar para vocês que o perfil Emerson Islay resolveu fazer a primeira campanha E a campanha no valor de 5 mil reais E o bilhete é apenas 50 centavos, isso mesmo Com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Boa sorte para vocês e eu conto muito com a sua ajuda Então é só clicar no link na descrição que você vai ser direcionado, beleza? A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o próprio Xande Avião O que acontece rapaziada? Ele foi diagnosticado aí com a doença e notícia repercute nas redes sociais Ele acabou fazendo um vídeo, mas eu vou ler um pouco da matéria que fala assim Xande Avião revela diagnóstico de doença Me sentia envergonhado E aqui fala assim Xande Avião revelou que foi diagnosticado com o Pessoriase há 4 anos O cantor compartilhou a notícia com os fãs no começo da semana pela primeira vez E falou sobre como tem sido afetado pelos sintomas da doença desde a descoberta Ele explicou que a Pessoriase evoluiu e passou a ocupar todo o corpo dele desde a descoberta Mas não foi tão simples chegar a um diagnóstico Entre aspas Começou aqui no meu dedo e eu achava que era alguma coisa de pele A médica passou algumas pomadas, mas não sentiu efeito Só que do meu dedo começou a passar para a minha cabeça, para perto da orelha E foi aumentando o contor em seu Insta Ele explicou ainda que foi aconselhado a fazer um tratamento com injeções e que tem funcionado As medicações chegam a custar 17 mil reais por mês Mas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde SUS Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Xane Avião diagnosticado com essa doença E os medicamentos chegam a 17 mil reais por mês A vantagem é que tem disponível pelo SUS Mas acredito que Xane Avião aí, pela grana que o homem tem, deve estar fazendo particular Mas enfim, veja o desabafo dele Fala minha nação aviozeira, tudo bem? Comandante passando aqui para falar de um assunto que eu não costumo muito falar aqui dos histórios Mas eu acho que a título de informação, isso pode ajudar algumas pessoas Como eu não soube como lidar com isso, mas graças a Deus aprendi Graças a minha negra Isabela Timóteo Eu vim aqui falar de uma doença que eu tenho, que eu descobri que eu tenho há uns 4 anos atrás Que é a psoríase Que no começo, começou aqui, não sei se dá para vocês verem Começou só aqui no meu dedo E eu achava que era alguma coisa de pele Procurei minha dermatologista, que é a doutora Mariana Ela passou algumas pomadas, eu fui passando e não surgiu o efeito Só que do meu dedo começou a passar para a minha cabeça Começou a passar aqui perto da minha orelha E isso foi aumentando, 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 aumentando E hoje eu estou na minha cabeça inteira com isso Meu corpo inteiro está com psoríase Mas nos últimos 30 dias a minha piorou muito Piorou muito, 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 não sei se vocês perceberam Teve alguns shows com o Filho de Boné Porque eu estava com vergonha já Eu estava sem querer dar entrevista Porque é feio, é estranho, assim, na pele E logo é muito aparente aqui Como eu tiro praticamente 100 fotos por noite Dou 4 entrevistas Estava me incomodando já E a minha negra Isabela Timóteo, como não existe, ela é um anjo Começou a procurar médicos, não só aqui em Fortaleza Como em outros locais também, para poder tratar essa minha psoríase E falando com um amigo nosso, que é o Renato Descobriu que um tio dele tem psoríase também muito elevada Que são vários graus E o nosso amigo Renato pediu para a Isa procurar uma reumatologista Eu nunca imaginei que psoríase precisava procurar uma reumatologista Mas precisa sim É isso que eu era desinformado A gente não sabia, tanto eu como a Isa Eu tenho certeza que muita gente não sabe também E a gente procurou uma amiga nossa Que é uma das melhores do Nordeste Você pode falar do Brasil, minha amiga Niedia E ela me receitou um tratamento, um medicamento que eu comecei hoje A psoríase primeiro, é uma doença que não tem cura É uma doença autoimune, você controla ela, mas não tem cura E ela me indicou esse tratamento que eu comecei hoje Que é uma injeção Essa injeção se chama Trenfia E ela custa 17 mil reais É muito cara Muito, muito cara para qualquer pessoa Ah, mas eu tenho dinheiro É cara 16 mil reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo E a gente foi se informar E eu fiquei sabendo que o plano O meu plano Cobria essa injeção E descobri uma coisa mais interessante ainda Que o SUS também Cobre essa injeção Para quem não pode pagar Mas tomou de conta do meu corpo Praticamente o meu corpo inteiro estava com psoríase E comecei hoje esse tratamento E queria falar para você Que você tem, que você procura o seu médico Que você pode Se você não pode pagar Você pode procurar o SUS Se você estiver no grau que eu estou Tá? Pelo amor de Deus Procura o seu médico antes Que eu não sou médico Eu estou falando tudo que eu vi Das minhas médicas Estou tentando passar uma informação para vocês Que eu não sabia Realmente eu tenho certeza Tem pessoas que não sabem Que psoríase não tem cura Mas dá para você tratar E você ter uma vida normal Que estava me incomodando já Porque é na minha cabeça Na minha orelha No meu braço Está em todo local já E para tomar essa medicação É um remédio tecnológico Eu tive que fazer alguns exames Fiz vários exames de imagem Do meu corpo Do meu tórax Do meu peito Tudo E também fiz um exame De tuberculose Então Estou tentando aqui Passar para vocês Uma informação Que eu tenho certeza Que algumas pessoas Não sabem Espero que eu possa ajudar Você que tem Está lhe incomodando também Vá para o médico Procure seu médico Procure em que grau Você está de psoríase Para você poder se tratar Que é uma doença Que não dói Não dói É feio assim Mas não pega também Quem está perto de mim Por favor Não tenha medo de tirar foto Que não pega Não passa E o meu Eu estou muito a atacar Estou em crise total Então comecei hoje o tratamento Estou muito feliz Que minha nega achou Esse tratamento para mim Comecei hoje São várias injeções Por tempo indeterminado Até você poder Acalmar ela E eu estou tentando Passar aqui Vou mostrar para vocês Se você não sabe Procure seu médico Veja em que grau você está Mas você se inclui nisso E procura o SUS Que o SUS O governo cobre essa injeção Pois é rapaziada Como vocês viram Estão de avião Desabafando sobre essa situação Que ele tem vivido Eu só desejo aí O comandante melhoras Enfim rapaziada Esse é o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Para vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Espero vocês a qualquer momento Obrigado Obrigado E aí Obrigado 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 Obrigado